E aí, galerinha do Itaú, experiência, tudo bem? Como é que é tudo ótimo? E com vocês, hoje, estou com o meu pai. Hoje você tem que falar alguma coisa, porque no vídeo da Pipa você estava mudo. Oi. Dez, eu vou ser as balinhas que a gente vai provar hoje. E aí, balinha de ardida, só não sei qual. Então, assim. Tá, bora. Aida, mas é difícil de abrir. Peguei as... Ah, não. Eu pensei que daria... Ah, vale a mordida mesmo. Não, não, não. Pega um pedaço. Um pedaço? É. Dá a ser adida? Tá adida, mas... Só para pegar a lua. É. É, seu louco. É para metade, metade. Para eu provar também, hein, seu louco. Não, beba um. Ah, beleza. Nossa, eu vou provar de água. De água. Ah. Ah, eu só quero ver aqui, né? Olha lá, tira. São todos diferentes? Ah, não sabia disso. Ah, então por causa disso é bom dividir. Então, por isso que eu te falei. Não, não tinha entendido isso. Vai, de fogo. Ah, não. Ah, não. Achei adida. Eu não achei, não. Não? Boa. Tem a última agora. A última é de... E morreu. Ó, segurei. Não é o mesmo que a primeira? Ah. Por isso. Morreu no vídeo, por causa disso, Jason. Vai, bora. Último, vai, bora. Até agora eu só chorei pela de água. Eu vou soltar. Eu vou soltar. Eu não achei mais ardido esse de... Fogo. É. Prova o de água, filho. É branco ou era também? Preciso provar o branco, que eu ainda não tenho. Bom, tem alguma coisa para dizer sobre isso agora? Que para mim não é ardido. Só essa aqui, que é. É que eu vou subir. Garantido sim, mas... Aqui ó. Para a gente, nada. É porque quando eu era bebê, minha mãe cortava limão no meio e eu chupava. Falou, galera? Então, deixa o like, esquece. Lá, tchau, tchau, tchau. Falou.